Vamos ao nosso bate-papo. Olá, prefeito. Seja bem-vindo ao RGTV. Bom dia. Prefeito, qual foi a situação que o senhor encontrou quando assumiu o Executivo Municipal de Santo Antônio de Leverjard no dia 1º de janeiro de 2013? Veja bem, nós já começamos que não tivemos a transição. A transição não foi possível. Nós fizemos a nossa comissão, mas não bateu com a comissão do prefeito que estava deixando o poder. Não bateu como? Não foi bem aceita? Não foi bem aceita. Inclusive, as nossas reuniões não foram feitas, os documentos que a gente pedia não foram entregues a gente. Então, não houve a transição. Então, nós fomos conhecer o município a partir do dia 2º de janeiro. Nós fomos ver toda a sua deficiência. Pegamos uma prefeitura com uma folha de pagamento metade de novembro, uma parte do 13º de novembro e dezembro também, alguns contratos, rescisão de contratos, e o mês de dezembro todinho sem pagamento, principalmente os efetivos. Isso nos totaliza quase 2 milhões de reais que nós temos de folha de pagamento para acertar. Isso foi um agravo muito grande. Com relação a carros, praticamente os carros já estavam todos eles sucateados, alguns, a maioria, 80% sem pneus. Pneus todos eles precisando ser trocados. E nós precisamos tocar a prefeitura. Nós temos uma dívida do INSS muito grande, quase 5 milhões de reais. Nós temos uma dívida do fundo de garantia. Porque o que é o seguinte? O fundo de garantia é para os servidores efetivos. E o INSS é para os contratados e comissionados. Então, totalizando praticamente 8 milhões de dívidas. Somente de previdência? Só de previdência, só de previdência. A questão da previdência foi um ponto colocado pelo Tribunal de Contas no julgamento das contas do ano passado. Tanto julgamentos da conta de gestão, quanto as de governo. E sempre realmente ocorreu essa falta de repasse dos recursos? Sempre. Porque esse problema do INSS não é das gestões agora que passou. Isso aí já vem acarretando já há mais tempo. Inclusive já foi feito dois parcelamentos e a prefeitura não cumpriu o parcelamento. Então, o que eu ia dizer? Então, quando você faz a parcela, vamos parcelar em 60 meses, 120 meses, alguma coisa. Aí eles pagavam o primeiro e o segundo da parcela e depois não pagavam mais. Entendeu? Então, era necessário renegociar. Renegociar de novo. E aí vai juros sobre juros. Então, por isso que nós estamos com uma dívida montante desse tamanho. Qual que são as medidas que devem ser adotadas pela prefeitura para garantir que o executivo não fique tão inadimplente em relação ao INSS? É, porque na realidade o que nós temos que provar é que o município não pode pagar por gestões anteriores, por mais gestões. Então, nós temos a forma. A primeira coisa é pagar essa dívida para nós sairmos da inadimplência. E já começamos a fazer isso. Já começamos a pagar um pouco do atrasado e tem que pagar também o do mês de janeiro. E isso pode ser que nós saímos da inadimplência daqui a mais ou menos 180 dias. Outra forma de conseguir fazer isso em tempo hábil é você fazer uma representação contra os gestores anteriores, porque o município não pode pagar por mais gestores. Mas para isso a gente tem que levantar dados e fazer uma representação jurídica para isso. Isso vai ser feito? Com certeza. Prefeito, outra questão também ligada ao município é a falta de certidão negativa. Por estar inadimplente em outros setores. Como conseguir garantir que o município garanta recursos, por exemplo, do governo federal? Nós já tivemos duas vezes. Tivemos em Brasília, mesmo antes de assumir o mandato. E depois, agora, no encontro do PT, que teve três dias lá, nós tivemos lá também em Brasília. Inclusive, encontramos vários prefeitos lá do estado. E todos os discursos dos ministérios que a gente passa é a mesma coisa. Vocês vão fazer a sua parte e depois vocês vêm aqui procurar a gente, porque agora você não consegue. A única forma de a gente adquirir recursos para o município de San Antônio é PAC, SECOPA e Fundo a Fundo. Ou seja, um fundo da saúde, fundo da educação. Se não for esse, você não consegue. Quer dizer que é repassado via estado. A união passa para o estado, o estado passa para o município. E nós estamos também inadimplente com o estado também. Então, até essa questão do fundo a fundo é prejudicada. Só se for fundo a fundo do ministério. Ministério, fundo nacional de saúde, por exemplo, pode ser. Fundo nacional de educação pode ser. Entendeu? E aqui é o PAC e a SECOPA. Tá certo. Prefeito, a gente tem uma pergunta do Altair Brazo. Ele gostaria de saber a respeito da ponte da região da Agrovila. Segundo ele, a prefeitura diz que a madeira seria do governo, mas se estivesse na SEMA e na SINFRA. E ambos dizem que a madeira não está lá. Nem a SINFRA e nem a SEMA. E o pessoal empregado na ponte ainda está sem saber o que fazer. É. Boa pergunta. Veja bem, nós estivemos ontem na Agrovila. Nós conseguimos... No mês de janeiro, nós trabalhamos só com efetivo. Nós não contratamos nenhuma pessoa no mês de janeiro. Era secretário fazendo café, era secretário passando pano no chão, era secretário dirigindo carro porque não tinha motorista. Foi um sacrifício. E com esse gesto meu, eu consegui economizar mais ou menos 100 mil reais no mês de janeiro. E eu comprei a ambulância tão pedido para a Agrovila e entreguei ontem na Agrovila. Então, existe essa ponte, a ponte da Cuiabamerim. Essa é uma ponte que tem acesso a praticamente todos os assentamentos até Agrovila. Eu entrei em contato com o SINFRA para a gente adquirir a madeira. Mas assim, pela demora da licitação da madeira, eu já mandei fazer. Então, ela já está em andamento, já foram tiradas todas as madeiras quebradas. Nós estamos na fase agora de pilar. Nós vamos fazer de pilar de concreto. É mais cara, mas é mais duradoura. Já existe um pilar de concreto. Nós vamos fazer mais quatro ou cinco. O interessante ali, na verdade, era fazer a ponte de concreto. Qual é o prazo para se, enfim, entregar essa ponte para a população? É difícil. Eu acho que mais ou menos uns 30, 60 dias. Porque o que causa nesse momento? As chuvas atrapalham bastante. Então, tem dia que você fica dois, três dias sem pegar na ponte por causa das pancadas de chuva. Mas já é prioridade. Já estão trabalhando. Já tiraram todas as madeiras. Já repassamos para o empreiteiro 20 mil reais da prefeitura para começar os trabalhos. Hoje mesmo, já falei com o secretário do consórcio do Rio Cuiabá para marcar uma agenda com o CINFRA amanhã à tarde para ver o problema das estradas e também da ponte. Já que o senhor citou a questão das chuvas, há umas duas semanas, se eu não me engano, o senhor ia fazer uma inspeção em loco para ver a situação dos ribeirinhos lá em Santo Antônio por causa das constantes chuvas na região. E algumas, inclusive, poderiam estar em uma situação de calamidade pública. Como a conclusão que o senhor chegou ao visitar esses lugares? Nós fizemos duas viagens nos ribeirinhos. Foi na sexta-feira, inclusive, eu cheguei a desmarcar uma audiência com o governador. Na sexta-feira, que ele reuniu com os prefeitos do PT e eu desmarquei justamente para a gente ver essa possibilidade. As enchentes é uma coisa esperada por todos os ribeirinhos de Santo Antônio. Inclusive, até muito bom para a agricultura e para a desova dos peixes. Mas, assim, não está em nível de calamidade. Inclusive, na sexta-feira à noite, eu repassei também para o governador essa informação, que não se tratava de nenhuma calamidade pública. Mas nós estamos atentos. Nós já temos a nossa defesa civil municipal, já informei a defesa civil estadual da formação. E nós estamos atentos. Assim que fugir da normalidade, a gente aciona a defesa civil estadual. Mas não tem uma situação para antever qualquer tipo de tragédia, ninguém ser pego de surpresa com um super temporal que possa ocorrer? Mas não tem como a gente evitar, porque o pessoal não sai das suas casas. Eles têm um amor pela galinha, pelo porco, pela... Então, eles só saem realmente quando tiver a calamidade pública. O que é calamidade pública? Quando a água entra dentro mesmo das casas, não tem conforto, não tem como fazer comida, não tem como dormir. Aí a gente transporta eles para as escolas, as escolas municipais, as escolas estaduais. Mas, assim, não está ainda a esse nível. Tá certo, prefeito. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua nosso bate-papo para falar um pouquinho sobre relacionamento com a Câmara Municipal e seus projetos políticos. E você fica com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, organizações sociais de saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitana, em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do Sr. Sérgio. Muito rápido. Quatro cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom. Gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatórias. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir. E mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso. Mais por você. Muitas das coisas que a gente aprende não estão nos livros. É por isso que o SIM desenvolveu a formação integral preparando para a vida. Uma pedagogia exclusiva que faz acontecer. Faz acontecer um sonho como o da Tainá, aprovada para Medicina em quatro universidades federais. Faz acontecer vitórias. SIM é campeão pelo décimo ano consecutivo dos Jogos Estudantes de Cuiabá. Aprendizado que vai além dos livros é com o SIM. Colégio Isaac Newton. Formação integral preparando para a vida. As obras vão indo bem, apesar de ainda causarem alguns transtornos. Mas só de imaginar, quando chegar a copa, vai ser uma grande festa. E na cozinha então? Vamos estar preparados para tudo. Na sala, todos concentrados e torcendo muito. Nos quartos, conforto e tecnologia. Para atender a públicos diferentes e exigentes. Na churrasqueira, o trânsito vai ser intenso, mas vai fluir rapidamente. Assim como as obras do seu Angenot, as obras da Copa do Mundo estão em ritmo acelerado. E depois delas, Mato Grosso vai ficar ainda mais moderno, com trânsito ágil e mais bonito. Por isso é importante que tenhamos paciência. Ainda temos trabalho pela frente, mas vai valer a pena. Porque a festa no final é nossa. Mato Grosso se preparando para a Copa do Mundo e para o futuro. Governo de Mato Grosso, na Copa. De volta com o RDTV e com o Valdir Ribeiro, que é prefeito de Santo Antônio de Leverger. Prefeito, eu já começo este bloco com uma pergunta do Josué Amorim. Ele falou que o senhor disse na Câmara na última sexta-feira que é dono do ONU e do Bônus. E que os seus secretários não têm autonomia e nem o vice-prefeito. Ele quer saber se o senhor vai administrar sozinho, sem vices, sem secretários e sem a Câmara de Vereadores. Não, ele entendeu mal. Quando eu falei ONU e do Bônus, eu chamei da responsabilidade da administração toda para mim. Eu tenho ministro secretário, ministro secretário, ministro secretário, são de alta postura. Agora, eu pedi ao ministro secretário que não dê essa entrevista justamente para não conturbar a minha administração neste momento que todo mundo está sensível. É dívida para pagar, coisa para se definir. Então, mas assim, quando eu fiz essa entrevista, não é que eu vou governar sozinho. Eu preciso dos vereadores e o meu relacionamento com a Câmara é muito boa. Muito boa. Nós temos uma coisa que nós temos que resolver, mas é contábil, não política. Meu secretário é de alto gabarito. Quando eu disse isso na Câmara, não quer dizer que eu vou governar sozinho, mas eu quero chamar o ONU e o Bônus para mim. O senhor não tem uma fama de centralizador? Não, não, não. Eu dou oportunidade, inclusive eu gostaria até de fazer uma administração descentralizada, mas descentralizada no sentido de eu controlar, ser o gestor. O ordenador de despesa, porque às vezes você solta muito, se gasta muito e você perde o controle. Então, todos os meus secretários têm autonomia, conversam comigo praticamente todos os dias, sou muito acessível a eles, mas assim, eu tenho que controlar. E é dessa forma, controlando, que eu economizei no mês de janeiro quase 100 mil reais trabalhando só com efetivo. Falando em controle, prefeito, a gente conversando aqui no intervalo, eu lembrei do julgamento novamente das contas do Tribunal de Contas do ano passado e uma das irregularidades era a falta de controle do almoxerifado da cidade. Muito da merenda escolar foi perdida e medicamentos estavam vencidos por causa dessa falta de controle. Isso deve continuar? Absolutamente, mas não tinha esse serviço na gestão anteriores. Não tinha nem almoxerifado, nem o patrimônio. Quer dizer, Santo Antônio hoje não tem controle do patrimônio de Santo Antônio. Ele não sabe quantos carros é da prefeitura, se tem moto, se tem moto no velhador, se tem trator, se tem motosserra, se tem serradeira. Não tem controle. Então, do patrimônio nós já formamos o serviço de patrimônio, almoxerifado também nós vamos formar o almoxerifado. O almoxerifado de Santo Antônio funciona em uma salinha dois por dois. Quer dizer, não tem controle do material que chega e como que sai, para qual secretaria que vai, a quantidade que vai, nem espaço para isso. Então, é a forma de a gente fazer um controle, seria o patrimônio, que estava o patrimônio, e também o almoxerifado de Santo Antônio. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre a questão da Copa do Mundo. Santo Antônio do Levejéres está ali na rota do VLT, o VLT do Coixipó vai até a região da Imigrantes, e Santo Antônio está com a pista duplicada para chegar até o município. Como que o município tem sido integrado nas políticas da Copa do Mundo? A SECOPA tem ajudado? Não, nós temos alguns projetos com relação ao turismo. Inclusive, esses projetos não é da nossa administração, das administrações anteriores. Ele está na SECOPA, com o doutor Maurício. Mas, assim, até agora, a SECOPA não tem acionado nada para a gente, com relação à subsede de Cuiabá. Esperamos Santo Antônio pela proximidade, 27 quilômetros, que reduziu, inclusive, com a duplicação da metade da estrada. Então, acredito que Santo Antônio seja um grande município que pode ajudar com relação ao turismo de Santo Antônio. Por enquanto, está só no papel. Enquanto em projetos, enquanto o valor dos projetos para o turismo, que deveriam ser injetados no município? Olha, Santo Antônio, como Barão de Melgazes também, eu acho que o único investimento que a gente tem que ter, e deve ter, é com relação ao turismo. Temos o Pantanal de Santo Antônio, tem o Pantanal de Barão de Melgazes. Esse projeto que eu falei para vocês que estão na SECOPA, é uma restauração da orla e da praia de Santo Antônio. Para a gente ver, voltar àqueles tempos bons de Santo Antônio, que eu tinha a Praia Bar, que o pessoal ia para lá nos finais de semana. A orla de Santo Antônio, esse projeto é um projeto muito grande, que vai restaurar toda a orla de Santo Antônio. O senhor tem conhecimento do valor desse projeto? Não, não tenho. Como eu falei para você, esse é um projeto, não é um projeto meu, é um projeto que já vinha de outras gestões anteriores. Cabe ao senhor, então, cobrar da SECOPA? Justo. A prática, né? O secretário Maurício deu algum prazo ou ainda está postergando? Não, o doutor Maurício disse para nós, para a gente conversar novamente, de futuro, principalmente agora que parou o Carnaval, talvez a mês de março a gente volte a conversar. Falando em Carnaval, qual foi o saldo de se ter realizado o Carnaval no município, já que vários prefeitos definiram que não realizariam por causa da falta de verba? É. O Carnaval de Santo Antônio foi o seguinte, nós já reerdamos das gestões anteriores um acordo que foi feito entre a Prefeitura e o Fernando Baracate. O Fernando Baracate ficou com a parte de logística, a parte de marketing, e a Prefeitura entrou com a parte que cabe a ela todo ano, que seria a segurança, a alimentação dos soldados, a limpeza das ruas e com relação à saúde. Agora, veja bem, a gente assume um município com tudo isso que eu falei para você. Aí vem o Carnaval de Santo Antônio de Levejé. Procuramos o Estado, o Estado não pôde nos ajudar, nem a cultura e nem a secopa. Eu, sinceramente... Não pôde por quê? Por falta de recursos. Por falta de recursos, assim que foi passado pela gente. E, assim, toda aquela demanda de pessoas, de dívida, eu senti muita vontade de fazer uma portaria também para não ter o Carnaval de Santo Antônio. Mas... E tem alguns comentários no chat que dizem que o senhor vendeu o Carnaval. Não, não vendia o Carnaval. O que aconteceu é que eu herdei isso da gestação anterior. O Carnaval de Santo Antônio já começou com o Dudu Nobre. O Dudu Nobre foi uma abertura do Carnaval que foi feita em dezembro. Eu não era prefeito. Então, aí começou esse acordo entre os blocos, Fernando Baracate e Prefeitura de Santo Antônio. Então, a abertura do Carnaval aconteceu em dezembro com a vinda do Dudu Nobre de Santo Antônio. Então, eu já peguei o bonde andando. Então, eu não podia deixar de não cumprir a parte da Prefeitura. Então, o que eu fiz, em comum acordo com os blocos de Santo Antônio, com o Fernando Baracate, é o seguinte, manter a alimentação dos soldados, foram 200 refeições que nós fizemos por dia, mais ou menos 1.000 ou 1.200 refeições durante os cinco dias de Carnaval. Era um jantar e uma ceia às 10, 11 horas e outro às 3 horas da manhã. Todos os anos, a Prefeitura terceiriza esse serviço. Custa uma média de 43 a 45 mil reais para a Prefeitura. Este ano, por nível de economia, não terceirizamos. Nós fizemos uma licitação de compras e a Prefeitura fez a comida para os soldados. E custou quanto para os copos? Nós economizamos a mais de 25 a 30 mil reais só da alimentação da Polícia Militar, na qual eu quero cumprimentar e agradecer a honrosa Polícia Militar. Não houve nenhuma intercorrência durante o Carnaval. Mas houve mais prejuízos aos cofres públicos? Garantirem mais dívidas? Sempre tem. Veja bem. No Alvará, nós conseguimos arrecadar uma média de 50 a 60 mil de Alvará. Só que os gastos nossos foram 120 a 130 mil. Então, mais 60 mil, pelo menos, de dívida para a Prefeitura por causa do Carnaval. Prefeito, Sérgio Souza também pergunta pelo nosso chat como o senhor vai conviver com os militantes do PT, uma vez que é seu partido, que são acusados de irregularidades e que têm a imagem manchada, como é o caso dos padilhas. Vai aceitar a intervenção deles? Olha, os padilhas não são do PT, não são do PT. A única pessoa que nos ajudou foi o Didi Padilha e ela é do PMDB. Aquele pessoal do PT não faz parte do PT municipal e eu acho que nem faz parte do PT estadual. Então, quer dizer, não tem problemas com os padilhas lá em Santo Antônio, não tem. Inclusive, o vereador Hugo, que é da família Padilha, tem um relacionamento muito bom. Estava na Golvila comigo na entrega da ambulância ontem. O Didi também é um camarada que está me ajudando bastante. É do PMDB. Quer dizer, essa pergunta nos procede. Falando em PT, só para encerrar nosso bate-papo, dez prefeitos foram eleitos pelo PT nessas eleições municipais. Inclusive, o senhor, como tem sido a intervenção do diretório estadual em relação à sua gestão? A gente tem feito várias reuniões. Inclusive, sexta-feira passada, tivemos uma reunião do PT no Hotel Fazenda. Só não pude ficar porque eu fui convidado para a abertura da Câmara Municipal, na sessão de dia 15, né? Então, eu não pude permanecer. Mas teve até o Rui Falcão, que é o presidente nacional do PT. O relacionamento com o PT é muito bom, né? Então, com os prefeitos, porque nós somos um grupo pequeno, nós somos dez prefeitos apenas. Então, aí o relacionamento fica bem melhor. É diferente quando você tem uns 50, 40 prefeitos, né? Fica mais próximo. Fica muito mais próximo e muito mais fácil, né? Quer dizer, por exemplo, no Carnaval, a prefeita de Poconé ligou para mim, parabenizando, perguntando se precisava de alguma coisa. Então, é um bom relacionamento. Mas ocorre alguma interferência do diretório estadual na gestão municipal de Santo Antônio de Leverger? Não, não há nenhuma interferência. Nenhuma recomendação? Não, nenhuma recomendação. Existe uma recomendação a nível nacional, né? Que é a reeleição da Dilma Rousseff, da nossa presidente. Mas, assim, a nível municipal, eles deixam a gente bastante à vontade. Ou seja, estão trabalhando para isso, então. Estamos trabalhando para isso, já. Como tem sido a participação dos prefeitos do PT naquela questão ligada aos, entre aspas, mensaleiros? Aqueles jantares que foram feitos em Brasília, a gente teve aqui com o William Sampaio, presidente do PT do Estado, falou que poderia, sim, ocorrer aqui no Estado. O diretório municipal está empenhado nesse tipo de relacionamento? Isso é uma coisa interna do PT, né? Não chega ao PT municipal, né? O que a gente tem conversado bastante do PT, nós já fizemos duas reuniões em Brasília, só e exclusivamente do PT. O que são essas reuniões? Eles apresentam para a gente o pessoal que é do PT, que está nos ministérios, que pode nos ajudar. Por exemplo, você está precisando, por exemplo, de uma merenda escolar. Então, você sabe aonde você vai procurar esse pessoal específico que é de Cuiabá, que trabalha em Brasília. Isso nós já fizemos a reunião. Com relação também aqui a Cuiabá, nós também já tivemos essa conversa. Então, o PT está nos mostrando aonde que a gente pode articular sem passar pela emenda parlamentar. É mais ou menos o que a Dilma fez na última em Brasília. A Dilma anunciou 67 bilhões de reais em programas que nós podemos acessar pela internet sem passar pelo clivo dos deputados. Especialmente agora que municípios como Santo Antônio, que possuem tantos problemas de inadimplência. Com certeza, com certeza. Está certo, prefeito. Obrigada pela presença da RDTV. Obrigado a vocês.